Um lote que é um prédio, aqui dentro é um condomínio. Eles estacionaram um carro preto de ré e levaram tudo o que puderam. Um detalhe chama a atenção. Os criminosos se passaram por encanadores. A gente achou muito estranho porque isso nunca aconteceu. E aí uma vizinha chegou, bateu na minha porta e ela falou, minha casa foi invadida. Aí eu no momento não acreditei, mas quando a gente veio, eles arrancaram o miolinho da porta dela. E aí as coisas dela sumiram e a outra vizinha, a luz dela deixaram acesa. Vizinhos nem desconfiaram da ação dos bandidos. Isso porque tudo aconteceu em plena luz do dia. Repare que os assaltantes agem tranquilamente. Nada parece intimidar. Eles conseguiram levar três televisões e um videogame de última geração. E dá aquela sensação de que a gente está tipo abandonado. Para sair assim, para ir ali no médico, quando chega, já encontra sua casa invadida, levando tudo, todos os pertences, como o meu e o da vizinha. E essa sensação é que é ruim porque essa autoridade, prefeitura, tem que tomar mais providência para que a gente que somos moradores não possa estar passando por esses constrangimentos. A dinâmica foi mais ou menos essa daqui. Os suspeitos abriram o portão de pedestres, vieram até aqui fingindo que eram encanadores. Aqui é possível ver alguns registros, alguns com cadeados, outros sem. E daí fingindo que estavam mexendo aqui, inventaram que foram, por exemplo, pegar algum material, uma alicate, por exemplo, algum material para mexer nessa encanação. Aqui a gente vê que é um espaço grande desse condomínio, de estacionamento, mas lá na frente foi onde tudo aconteceu. Praticamente um arrastão. Nesse momento, o condomínio estava cheio de familiares, de moradores, porque era em plena luz do dia, às duas horas da tarde, no meio de uma semana. O que acontece? Os meliantes vieram primeiro nessa porta aqui, nesse apartamento 102, colocaram uma peça de ferro, empurraram essa porta, mas não conseguiram entrar. Aqui dentro, eles vieram, tiraram o miolo dessa porta, essa fechadura aqui, inclusive, ela já foi trocada, tiraram esse miolo daqui e colocaram aqui nessa plantinha. Lá dentro, eles levaram uma TV de 50 polegadas. Em um determinado momento, o filho de Tatiane passa pelos bandidos, mas o garoto não achou a atitude suspeita. Isso porque os moradores estavam, de fato, esperando um encanador profissional. Porque até então um deles correu com a maletinha para poder arrumar a torneira. Então, no momento, a gente achou que fosse, né? Só vim saber mesmo quando a vizinha chegou do mercado e me chamou. Os vizinhos estão assustados com a frequência dos roubos e furtos na região. Eles relatam a experiência negativa e pedem o policiamento mais ostensivo.